Vamos fazer agora a poderosa oração Maria passa na frente, para que ela tome a frente da sua saúde e te conceda a cura para todas as doenças. Você pode se concentrar e fazer essa oração junto comigo, ou pode deixar o áudio dessa oração tocando em sua casa ao longo do dia, para que Maria vá fazendo o trabalho de cura e te limpe de todas as energias negativas, toxinas, vírus, bactérias, doenças crônicas e todo tipo de doenças físicas e espirituais que estão prejudicando a sua vida e a sua felicidade. Essa forte oração vai varrer da sua vida e da sua casa todo o mal que promove doenças. A partir de agora, apenas ouça e medite nas palavras desta forte oração e confie no poder de Maria, pois ela vai passar à frente e curar você e todos aqueles que necessitam de cura. Maria, Mãe da Saúde, tome a frente da minha cura. Com sua intercessão, limpe meu corpo e espírito de todas as energias negativas. Maria, passa na frente, afaste de mim todas as toxinas, vírus e bactérias que prejudicam minha saúde. Cure, ó Mãe Celestial, todas as doenças crônicas e males físicos. Que sua proteção me livre de todas as enfermidades espirituais. Maria, passa na frente e purifique meu ser, trazendo bem-estar e vitalidade. Maria, ilumine meu caminho para a recuperação completa e a felicidade. Maria, que sua presença em minha casa traga saúde e harmonia. Maria, conceda-me, ó Mãe, a graça da cura total e da paz interior. Maria, passa à frente e seja minha guia e protetora na jornada da vida. Maria, Mãe de Misericórdia, seja a guardiã da minha saúde. Eu sei que sob a Tua proteção amorosa, minha saúde estará guardada. Maria, Mãe Maria, peço com Sua infinita misericórdia, guarde e proteja minha saúde. Seja meu refúgio e fortaleza, me envolvendo em Seu manto de amor e cura. Maria, Estrela da Esperança, ilumine meu caminho para a cura. Eu sei que com a Sua luz guiando meus passos, eu terei recuperação completa e a esperança de dias melhores. Ó Maria, ilumine meu caminho com Sua luz divina, conduzindo-me à plena recuperação e à paz. Maria, fonte de amor, encha meu coração com Sua bondade e cura. Meu coração transborda com o amor e a cura que vem de Maria. Mãe amorosa, peço que encha meu coração com Sua bondade e amor curativos, que eu possa ser um reflexo de Sua luz e compaixão no mundo. Maria, refúgio dos enfermos, acolhe minhas súplicas por cura. Acolhe minhas preces e interceda por minha cura. Confio em Sua poderosa intercessão junto a Deus. Maria, Rainha da paz, peço que traga serenidade e bem-estar para minha vida. Que Sua graça me envolva e restaure a minha saúde. Maria, Mãe da saúde, rogai por nós. Maria, purificadora dos corações, rogai por nós. Maria, consoladora dos aflitos, rogai por nós. Maria, auxílio dos enfermos, rogai por nós. Maria, luz dos que buscam cura, rogai por nós. Maria, guia dos desamparados, rogai por nós. Maria, fonte de amor e cura, rogai por nós. Maria, protetora da vida, rogai por nós. Maria, esperança dos que sofrem, rogai por nós. Maria, rainha da paz e da saúde, rogai por nós. Ó Maria, mãe querida, passa na frente e guia-me no caminho da cura e da saúde. Toma frente de todas as minhas doenças e aflições e intercede por mim para que eu possa receber a graça da cura total. Maria, passa na frente e afasta de mim todas as energias negativas, toxinas, vírus, bactérias e qualquer mal que possa afetar meu bem-estar físico e espiritual. Purifica meu corpo e minha alma e restaura minha saúde com sua poderosa intercessão. Conceda-me, ó Mãe Celestial, a força e a coragem para enfrentar os desafios da vida com fé e esperança. Que sua presença amorosa traga paz e harmonia para minha casa e para todos os que nela habitam. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Mãe, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que nos preocupa. Mãe, cuida de tudo o que te confiamos. Mãe, cuida de nós, cuida de nossas famílias. Mãe, intercede por nós junto a teu Filho Jesus. Maria, passa na frente e confiamos em ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.